Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pele e hoje estou aqui com um vídeo que vocês adoram, que é o Será Que É Bom Mesmo? Esses vídeos são os meus mais vistos, é o que todo mundo sempre pede, são resenhas e para contar se é bom mesmo ou não é aquele produto que está super no hype. E antes de começar o nosso vídeo, eu já quero pedir que você se inscreva no meu canal, ajude a bater minha nova meta de 300 inscritos até junho, porque a primeira já foi batida, graças a vocês, obrigada! E eu quero pedir também que se você não me segue no Instagram, me segue lá, o link está aqui embaixo e eu sempre posto as coisas que aqui no YouTube não tem, por exemplo, a minha máscara do dia, eu faço enquetes perguntando o que vocês gostariam de ver por aqui e outras coisitas, mas me segue lá no Instagram e já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e já deixa seu joinha aí, que isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E o Será Que É Bom Mesmo? de hoje é um produto super diferente, que muita gente ainda não conhece, mas ele está no hype entre as blogueiras, está todo mundo amando, todas as blogueiras estão usando e estão amando, que é a Lip Mask da Laneige, essa coisinha fofinha aqui. A Laneige é uma marca coreana bem famosa e eu acho que o produto principal deles, aqui no Brasil pelo menos, é essa Lip Mask aqui, eu via muita blogueira falando e eu queria testar, então eu comprei para eu testar. O que que ela é? É uma Lip Mask noturna, você passa nos lábios e dorme com esse produtinho e ele vai hidratar, ele fala que dá um plump nos seus lábios, né, que deixa os lábios mais cheinhos, acho que seria isso a palavra, ele deixa os lábios mais cheinhos, dá firmeza para os lábios e muita hidratação. Você passa ele antes de dormir, dorme com essa máscara que ela vai fazer os efeitos dela durante o seu sono. E o que que eu achei dela? Primeiro vamos falar da textura, ela não é muito pegajosa, vou mostrar para vocês, ó, ela vem com essa proteçãozinha aqui, e ó, ela é bem durinha, mas quando você passa, ó, ela é muito fininha. Alguém se inscreveu no meu canal, apareceu a notificação, obrigada. Essa texturinha parece um olhinho, você passa nos lábios, ele é bem mais fino do que um Bepantol, por exemplo, é bem mais fino do que... Como é que é o nome daquele produto, gente? Que eu já fiz resenha aqui, esqueci. Eu vou colocar o nome dele aqui para vocês, que vocês com certeza conhecem. Ele é bem mais fininho, ele tem uma textura de lip balm mesmo, por exemplo, aqueles da Maybelline, pequenininhos assim. Ele tem essa texturinha bem fininha, bem confortável nos lábios, ele não fica pegajoso, sabe? É bem mais fino do que um gloss, por exemplo. Você passa, você quase não sente, fica uma texturinha de batom mesmo, bem tranquilo, de batom em bala. Ele vem, esse potinho aqui tem 20 gramas, e tipo, é muito produto, muito mesmo, porque olha, eu já usei ele bastantinho até, e ele só fez esse furinho aqui. Então tipo, ele vem muita coisa, vai durar o resto da vida. Ele é muito, muito, muito cheiroso, tem um cheiro muito, muito gostoso. O meu é de berry, tá escrito berry. Muito, muito gostoso mesmo. O cheiro é muito bom. E ele vem, ai, essa coisinha é muito fofa, olha. Ele vem em uma caixinha, que eu joguei fora, mas ele vem daí com essa espátulazinha, que é para você pegar o produto com a espátula e passar nos lábios, e assim não contaminar o seu produto. Eu confesso que eu não uso, que eu passo com o dedo mesmo. Mas, né, vida que serve. Eu achei, será que ele é bom mesmo, assim, já falei da textura, falei do cheirinho que eu adorei. Mas, e a ação, ele cumpre o que ele promete? Ele é um produto bem legal, ele não é muito colento, como eu já falei, então é confortável de dormir com ele. E ele dá uma hidratação muito legal. Os meus lábios não são tão ressecados assim, e eles ficam muito bonitos quando eu uso esse produto. E eu só usei agora no verão, outono, né, não usei ainda no inverno, quero testar no inverno, para ver se no inverno ele também vai deixar os lábios com esse aspecto tão bonito. Eu acho ele bem legal para você usar diariamente, eu não acho que ele é o produto que vai salvar os seus lábios. Por exemplo, eu estou com os lábios super ressecados hoje, e eu vou passar a esperar um milagre. Eu não acho que ele é esse produto. Eu acho que ele é um produto de tratamento, assim, diário, para você usar todos os dias. Mas é isso que ele propõe, na verdade, que você use todos os dias, para que os lábios se mantenham hidratados. Eu acho que usando todos os dias, sim, você vai ter lábios muito bonitos, muito hidratados, sem pelinha, sabe? Aquela pelinha que incomoda na hora de passar batom. Mas eu não acho que ele vai salvar, assim, tipo, nossa, minha boca hoje está uma bagaceira. Aí eu acho que vale você investir em outras coisas. Mas para uso diário eu acho o máximo. E outra coisa, não é a proposta dele, mas eu acho ele muito legal para usar de dia. Eu passei ele agora, e ele fica, tipo, um glossinho, sei lá, um... Não lip change, porque ele não tem cor, mas fica, ó, esse aspecto de boquinha saudável. Bem lindo, que eu adoro para usar, assim, no dia a dia. Então você está cuidando da sua pele e ainda está com os lábios, né, com brilhinho nos lábios. Eu gosto muito da hidratação que ele dá, eu gosto do cheiro, eu gosto da textura, que não é colento. O cabelo não gruda muito. Vou fazer teste de grudo do cabelo. Olha, gente! Ó, grudou uns fiozinhos. Tá, grudou horrores. Não, mas ele não gruda tanto, não. Então eu fiz para as vál. Ele não tem aquela textura de gloss, mas que você vai passar e o vento vai grudar tudo. Que é ótimo, porque se você vai dormir com ele e o cabelo encostar já era, né. Ele não gruda tanto assim, não. Ele é bem gostoso, muito confortável nos lábios. Por isso que eu acho ele incrível para usar de dia, até mais do que de noite. Porque eu não tenho esse hábito de passar o produto nos lábios à noite, antes de dormir. É uma coisa assim, não é um hábito meu. Então eu gosto mais de usar ele durante o dia. Se eu compraria novamente? Eu não sei, acho que não. Primeiro porque ele é muito grande, ele vai durar muito. Nem sei quando que isso aqui vai sonhar e acabar. Mas porque ele é muito caro. Ele custa em média 11, 12 dólares. Então ele é um produto caro. O dólar está o quê? Quase 4 reais? Então, sei lá, quase 50 reais isso aqui? Não sei, não vale a pena. Assim, ele vale o preço, mas eu acho que tem outros produtos que dá para você conseguir um efeito bem parecido. E eu uso ele mais como um glossinho mesmo, assim, de uso diário, do que como máscara noturna. Porque como eu falei para vocês, para salvar os seus lábios, eu não sei se ele vai ter uma força, assim, tão grande. Eu não usei ainda para testar, posso contar para vocês no Instagram depois, um dia que tiver mais frio e tal. Mas como um tratamento diário, eu acho ele bem legal. Acho que vale a pena, sim. Não sei se eu compraria novamente pela questão do preço. Mas é legal, se você quer conhecer, você quer um produto coreano, assim, da hora, você investir nele. Porque ele é cheiroso, porque a embalagem é linda. E é uma marca super conceituada. E ele cumpre, sim, o que ele promete. Então, para mim, o único ponto negativo dele é o valor. Por isso, eu acho que eu não compraria novamente. Porque eu acho que você consegue outras coisas com esse valor. Não que ele não valha a pena. Mas, né, com esse preço, gente, dá para comprar muitas outras coisas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que vocês adoram. Será que é bom mesmo? Que vocês adoram resenha. Se vocês têm algum produto que vocês gostariam muito de saber se é bom de fato, comentem aqui embaixo. Ou me mandem lá no Instagram, que eu vou adorar testar eles e contar para vocês o que eu achei. Mais uma vez, se inscreve aí. E convido as amigas e os amigos para se inscrever no meu canal e ajudar a bater a meta. Deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, que isso ajuda bastante a divulgar o meu canal. E me fazer criar vários vídeos para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.